E agora vamos falar de uma obra musical que parece ter contribuído bastante com o rock brasileiro. Olá, um salve a todos os amantes da arte. Eu sou Eduardo Carli de Moraes, filósofo e jornalista. Sou professor do IFG, produtor cultural aqui no Ponto de Cultura Casa de Vidro. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um dos meus álbuns prediletos, aqui na história da música brasileira, produzida em Goiás, que é o disco Parte de Nós, Diego e o Sindicato. Então, de certo modo, esse álbum fala muito sobre o conceito de atitude. Enfim, na história do rock'n'roll se fala muito que esse estilo trouxe radicais mudanças de comportamento e atitude em toda uma geração. Nesses dez anos, eu acho que, ouvindo ele com frequência, eu não sinto que a sabedoria e a genialidade desse disco tenham se exaurido. É um disco que realmente parece de uma riqueza infinita. E principalmente porque eu vejo um jovem compositor com uma grande sabedoria em relação a se ver livre das amarras, de comportamento, de dogma, de normas. O Diego de Moraes é nascido em Cuiabá, mas passou boa parte da sua vida aqui em território goiano. E acho que podemos dizer, sem dúvida, que ele já é um ícone da música alternativa feita em solo goiano, mas que não tem nada daquela limitação ao regional. Ele é um álbum que você não sabe se ele é MPB, se ele é rock, se ele é punk, se ele é tropicália. Então ele lida com todas as vanguardas e misturadas com o que há de mais popular e de mais acessível. E eu acho fascinante, por exemplo, como ele pega grandes compositores que ele adora na história da música brasileira, como Assis Valente, que é um compositor que o Diego de Moraes estuda, idolatra e, de certo modo, vai nas suas pegadas e mistura isso com o que há de mais contemporâneo aqui no nosso cenário. E eu acho que esse disco não vai se esgotar. Eu acho que a gente pode, em 2030, 2050, 2090, se tivermos ainda um mundo e pessoas com ouvidos, acho que as pessoas vão se interessar por essa obra que ela tem algo de uma sonoridade globalizada. assim, né?